Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemáticas, nós estamos na quarta questão dessa prova, todas as outras estão aqui na playlist, espero que você esteja acompanhando aí, a terceira questão dessa prova era bem capciosa, poderia ter outro gabarito, mas eu apresentei uma resolução, o que eu acho que você entendeu? Se você não viu, dá uma olhada na playlist como eu disse pra você, e antes disso, pegue o seu material, sua caneta, sua borracha, lápis, seu rascunho, pra que você faça a resolução da próxima questão, que é a quarta dessa prova, e pra depois acompanhar a resolução comigo. O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, e também lá no site do Matemáticas, não deixe de se inscrever, dá aquele joinha, bora pra questão, mas antes, eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, e depois acompanha a resolução aqui comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de sequências? Questão bem legal, bem interessante, tem várias resoluções, e eu vou apresentar a minha pra você. Espero que você entenda, e se você achou uma resolução diferente da minha, mas que encontrou o mesmo gabarito, deixa aqui nos comentários que é bem legal saber a sua forma de pensar. Vamos? Então vamos resolver essa questão aqui, já vamos ler o enunciado, pra gente conseguir resolver e entender como é que eu fiz aqui, tá? Quarta questão, a sequência a seguir foi criada com um padrão lógico. Escreveu aqui que tem padrão lógico, a gente vai ter que descobrir. Nessa sequência, aí vem a pergunta, né? Então a sequência é 1, 3, 9, 13, 25, 31, 49, 57, e continua. Nessa sequência, a diferença, é a pergunta do problema, entre o menor termo maior que mil, e o maior termo menor que mil, é quanto? Então a pergunta do problema é essa daqui. A gente tem o termo mil, vai ter um termo que é maior que mil, que a gente vai descobrir, vai ter outro termo que é menor que mil, e a gente quer saber o que a diferença entre eles, ou seja, menos. Vai pegar esse termo, vai tirar desse aqui, e vai sair a diferença entre eles, tá bom? Então vamos descobrir. Mas antes pra gente descobrir, a gente tem que descobrir como é que funciona essa sequência aqui, e como é que a gente vai entender aí? Vou reescrever ela aqui embaixo. Então é o seguinte, a sequência é 1, 3, 9, 13, 25, 31, 49, 57, e continua. Agora vamos descobrir como é que funciona essa sequência aqui. Eu enxerguei o seguinte, aqui em cima eu vou colocar a ordem, tá? Então a ordem é aqui, o primeiro termo, vou mudar a cor da caneta, primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto termo, sexto termo, sétimo termo, oitavo termo, e continua. E aqui embaixo o que eu enxerguei? Vamos dar uma olhada no terceiro termo aqui. O terceiro termo é 9. Pra chegar nesse 9, eu pensei, poxa, se ele é o terceiro, 3² é 9. Vamos dar uma olhada no quinto termo. O quinto termo é 25, então 5² é 25. Tá indo de 2 em 2, então 5, 7. Sétimo termo é 49, ou seja, 7², 49, tá? Agora, como é que a gente vai encontrar os anteriores e os termos do meio aqui? Agora tá aqui, ó, 3, 5, 7, o próximo seria 9², é 81, e seria o nono termo. Então a gente descobriu essa lógica dos termos ímpares. Se são termos ímpares, então quer dizer que esse primeiro termo segue a mesma sequência, a mesma lógica. Então 1² é 1, ele é o primeiro termo. E pra chegar no 2, 4, 6 e 8, vamos lá. O segundo termo eu percebi que é o anterior aqui, o número 1, mais o segundo termo. Dá uma olhada, 1 mais o segundo termo, então eu vou somar mais 2, que é o segundo termo, vai sair o segundo termo, que é 3. Esse quarto termo é o anterior, que é 9, mais o número 4 aqui, que é o quarto termo. Dá uma olhada, mais 4. Então, ó, 3² mais 4, que é 9 mais 4, 13. E segue essa lógica, ó, o sexto termo é o anterior, que é 25, mais o 6, que é o sexto termo, então mais 6, que vai dar 31. Aqui o oitavo termo é o anterior, que é 49, porque é 7², mais o oitavo termo, que é 8. Então 49 mais 8, 57. Então, consequentemente, vamos ver o décimo termo. O décimo termo é 81, mais, é o décimo termo que a gente quer, então a gente vai somar 10, então mais 10. Portanto, 81 mais 10. Agora a gente quer o quê? Pensar o número que é menor do que 1.000 e o maior do que 1.000, ou a diferença entre os dois. A diferença entre o menor termo maior que 1.000 e o maior termo menor que 1.000. É isso que ele quer. Vamos lá. Raciocinando, para a gente encontrar isso, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente já percebeu que os termos ímpares são ao quadrado, e os termos pares é o anterior, mais a colocação dele. Então, se a gente perceber que o termo ímpar mais próximo de 1.000, ele é o quê? 31 ao quadrado, porque 30 ao quadrado é 900, mas a gente não tem os termos pares ao quadrado, é apenas termos ímpares. Então, 31 ao quadrado é 961. Se é o 31 ao quadrado, é o trigésimo primeiro termo. E o trigésimo segundo termo? O trigésimo segundo termo é 961 mais 32, pela lógica. Então, 961 mais 32, que vai dar 993. Qual que é o próximo termo? 33. Trigésimo terceiro. Qual que é a lógica do trigésimo terceiro? Ele é ímpar? Então, é 33 ao quadrado, que vai dar 1.089. E aí, ele passou de 1.000, ou seja, o 1.000, ele está aqui no meio. Então, ele quer a diferença entre esse, que é maior que 1.000, e esse, que é menor que 1.000. Essa que é a lógica. Então, o 1.089, ele está aqui. E o 993, ele está aqui. Ele quer a diferença entre esses dois. A diferença é 1.089 menos 993. Só fazer essa conta que a gente encontra o gabarito. 3 para 9, 6. 9 para 8, não dá. Pede para o vizinho, que aqui vale 0. Aqui vai valer 10, tira 1, 9. E aqui vai valer 1. 18. Então, 9 para 18 é 9. 9 para 9 é 0. E aqui, 0. Qual que é a diferença entre o menor termo, maior que 1.000, e o maior termo, menor do que 1.000? 96. Agora sim, é o gabarito da questão. Então, 96 é o gabarito da questão. Alternativa D é o gabarito. Mais uma questão de lógica bem interessante para você resolver e aprender comigo. Espero que você tenha entendido. Agora eu volto a falar. Essa foi a minha ótica. Foi o que eu interpretei nessa questão de sequência. Pode ser que você tenha tido outra resolução. Deixa aqui nos comentários como eu pedi, para que eu entenda e veja como é que você pensa também. Tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Ative as notificações e bora para a próxima questão dessa prova. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!